Quer ganhar um gift card de 200 reais? Então fica ligado aí! Pessoal, esse vídeo aqui é pra quem curte games e tá afim de ganhar um gift card de 200 reais da PSN Brasil ou Xbox Brasil. Porque tá rolando aqui o bolão do The Game Awards 2019, né? Que pra quem não sabe é uma espécie de Oscar ali dos games. Pois é, que vai premiando todos os jogos ali em cada categoria. É, a gente tem as categorias ali de melhor jogo de ação, melhor RPG jogo do ano e assim por diante. Tá, e quais são as regras então pra participar? São só duas regrinhas e a primeira é se inscrever aqui no canal do Budog Nerd no YouTube. E a segunda é preencher o formulário do bolão do The Game Awards, colocando ali os dados e os palpites dos vencedores de cada categoria da cerimônia. E o link pra esse formulário tá aqui na descrição desse vídeo. Tá, e como é que a gente vai saber quem vai ser o vencedor do bolão? Bom, o acerto em cada vencedor de cada categoria aqui do The Game Awards vai valer um ponto. E quem acertar o vencedor da categoria de jogo do ano ganha cinco pontos, né? Então no final das contas vai ganhar quem fizer mais pontos. É, e em caso de empate, então o critério de desempate é assim, aquele que preencheu e enviou o formulário primeiro vai vencer. Então assim, ó, corre pra participar. Bom, e a pessoa que vencer aqui o bolão vai escolher se ela vai levar o cartão de duzentos reais da PSN Brasil ou de Xbox Brasil, dependendo de qual ela indicou ali no formulário, né? Então galera, faz o seguinte, já corre pra se inscrever aqui nesse bolão, viu? A gente tá acertando formulários desse momento de agora que o vídeo foi ao ar até o dia doze de dezembro, que é o dia da cerimônia do The Game Awards. Só que a gente vai aceitar até as dezoito horas daquele dia, né? É, e a gente vai divulgar aqui quem vai ser o vencedor no dia treze de dezembro. Ah, e não deixa a gente conferir aqui no canal que a gente tem gameplay de todos os games que estão concorrendo na categoria de jogo do ano esse ano, né? Então galera, boa sorte aí pra todo mundo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus